Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Já se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like maravilhoso nesse vídeo pra dar aquela força gigantesca. E você quer ganhar dinheiro com Bitcoin? Quer ganhar dinheiro com criptomoedas? Meu amigo, você precisa estudar, você precisa entender as nuances do mercado pra poder ganhar dinheiro com isso. O grande problema é que a galera quando começa a trabalhar com criptomoedas, vai meio que a torta direito de qualquer jeito sem entender nada. Então eu vou falar a real pra você, eu desenvolvi um treinamento que facilmente a galera ali tá vendendo por R$ 1.500, por R$ 2.000, só você pesquisar, você vai ver. E ele está agora a um preço ultra, mega acessível. E de verdade vale muito a pena, todo mundo que assistiu tá avaliando muito bem, não é esquema, não tô aí fazendo esqueminha pra avaliação ficar alta. A galera tá gostando mesmo, tá muito bom e o melhor de tudo, né? Tá trazendo resultado. Então se você quiser conhecer, acesse esse primeiro link aqui. Tá tendo dito isso, vamos aí agora ao resumo das notícias. Exportações da China podem influenciar mercado global e criptoativos. Estamos falando aí de uma nova crise, similar à que aconteceu dois anos atrás, que é relacionada aos semicondutores. Então eu lembro, por exemplo, quando eu fui montar o computador que eu utilizo agora pra gravar vídeos e tudo mais, eu tive uma dificuldade tremenda e mesmo pechinchando bastante, foi difícil comprar a placa de vídeo, foi difícil comprar os componentes, né? E as coisas estavam muito caras, principalmente produtos eletrônicos. Por quê? Por conta do Covid, na época foi por causa do Covid, né? Por conta do Covid, a gente viu aí problemas logísticos, né? Então existiam sérias restrições pra que a logística acontecesse, né? Então várias pessoas perdendo a vida, várias pessoas adoecendo, problemas generalizados no mundo todo relacionados à logística, à entrega. Então os semicondutores existem, existiam, né? Os produtos estavam lá, só que houve uma perda grande aí em relação à produção. Então você não tinha a mesma quantidade de funcionários produzindo por conta aí da doença, das restrições, empresas que foram obrigadas a ficar fechadas em várias partes do mundo. A gente teve o problema logístico e no fim das contas culminou em preços super altos e que fez a economia dar uma estagnada. Então a economia mundial estagnou por conta disso e em alguns lugares chegou a retroceder. Só que agora a questão, por incrível que pareça, é por culpa diretamente de uma escolha que os Estados Unidos fez. Então, recentemente, os Estados Unidos começou a circundar, a rodear a China. Eles começaram a conversar com países que oferecem insumos, os semicondutores e também o maquinário necessário para que a China venha a produzir os chips. E dessa maneira, a China teve uma queda avassaladora na sua produção. A gente não está sentindo isso agora, mas a gente provavelmente vai sentir daqui a alguns meses. Por consequência, você fala assim, não, beleza, mas qual o objetivo dos Estados Unidos? O pessoal que estuda esse assunto aponta que é porque eles não querem que a China evolua na área de inteligência artificial nesse momento e não tem um avanço tecnológico. Só que o problema é que a China não produz só para si mesma. Ela produz, inclusive, para o próprio governo norte-americano, para o próprio país, Estados Unidos. Ela tem contratos com vários países no mundo todo e ela não está conseguindo entregar esses contratos, esses acordos que foram realizados por conta das restrições originalmente realizadas pelos Estados Unidos. Então, isso pode ser uma tacada dos Estados Unidos, para tentar se manter no poder, porque eles estão atacando as criptomoedas loucamente, para que elas não avancem, né? E isso ocorre porque o governo norte-americano está entrando em declínio em relação à potência mundial. Então, o reset foi iniciado, um novo país, uma nova economia emergirá mediante a esse caos, a ordem pelo caos. E o que acontece é que os Estados Unidos estão tentando se agarrar em qualquer oportunidade que ele tem para não afundar. Então, uma das possibilidades que eles querem impedir em relação à China é essa, tá? Eles querem travar o crescimento da China para que o governo norte-americano consiga ganhar tempo. A segunda possibilidade é que o governo norte-americano não quer que a China auxilie a Rússia no ataque que eles estão realizando em relação à Ucrânia, né? Até porque existe o emprego de inteligência artificial em vários aspectos, né? Mesmo que não seja diretamente inteligência artificial. Existem equipamentos eletrônicos que funcionam mesmo dentro de equipamentos analógicos, né? Por exemplo, você tem um carro que não é um carro elétrico e ele também não é um carro a injeção eletrônica. Mas muitas vezes ele pode ter algum sistema dentro do carro para analisar ou para fazer alguma coisa, né? Ou o próprio GPS que vem integrado no carro e aquilo precisa do chip, né? Então, em algum grau, isso pode atrapalhar de forma gigantesca os preços e a economia mundial. Então, não vou dizer que, por exemplo, a gente vai passar por uma crise igual a de dois anos atrás. Mas, podemos estar bem próximo disso. E depois de uma visita que aconteceu da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a China impôs aí um limite, inclusive, de exportação de galho e germânio, né? Então, ela também exporta esses metais. Inclusive, só para você ter ideia, germânio é mais raro que ouro no mundo. Só para você ter ideia de como que o negócio é. E, com isso, a gente vê que a gente não tem como medir as proporções dos impactos que iremos sofrer. Mas, de fato, alguma coisa está para acontecer no mundo muito grande. É um turbilhão de coisas acontecendo de forma simultânea. E a gente não sabe de onde que vem a próxima crise. Mas, digamos que, estamos aí extremamente prontos para entrar em crise. Só falta a oportunidade certa e o mundo entra em uma nova crise. É senador, deputado, enfim, acho que é senador, né? Lá nos Estados Unidos falando que existe vida alienígena. É conflito da Rússia contra a Ucrânia. É toda hora notícia de doença nova. E, assim, o mundo realmente mudou, cara, depois do Covid. As coisas não eram assim, não era toda hora uma crise avassaladora, um negócio gigantesco. Agora, parece que a todo momento isso está acontecendo. Realmente impressionante. SEC registra queixa contra o fundador da Rex por supostamente oferecer valores imobiliários não registrados. Então, isso daí é um ciclo sem fim. É um negócio muito doido, porque a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana, né? Ela está processando todo mundo. E, tipo, dane-se! Ah, mas o que é valor imobiliário, SEC? Explica aí pra gente. Eles não têm explicação nenhuma. O negócio deles é atrapalhar, é empurrar, é dificultar o acesso ao Bitcoin e às criptomoedas, porque o governo norte-americano, nesse momento, está diante de um grande declínio. Eles estão se agarrando e se segurando onde dá pra tentar impedir o avanço das criptomoedas, pra tentar impedir que eles vão pro buraco. Isso é algo inevitável, mas eles, até certo ponto, estão conseguindo atrasar essa situação pra ver se, de repente, conseguem alguma solução no meio do caminho. Se eles vão conseguir alguma solução ou não, não se sabe. Mas que eles estão buscando e estão tentando atrapalhar o Bitcoin e as criptos, e aí até conseguem atrapalhar, em certo ponto, isso daí é uma verdade. Brasileiros investem 10 milhões de reais em fundos de criptomoedas em semana de queda nos preços. Então, a gente está falando que o volume financeiro de Bitcoin e criptomoedas no mundo, aliás, no Brasil especificamente, caiu de forma avassaladora. O pessoal está negociando bem menos. A gente viu que o preço está caindo, ao mesmo tempo que a busca está aumentando bastante e o pessoal está metendo grana nos fundos. Então, assim, parece que a gente está fazendo uma análise técnica e um indicador está gritando hora de comprar e outro está gritando hora de vender. Por via de regra, o Bitcoin está proporcionalmente muito barato diante daquilo que eu acredito que ele vai custar no futuro. Então, eu acredito sim que é hora de comprar e pode ser que muitas pessoas que estão investindo em cripto através do fundo só entenderam essa lógica e estão metendo dinheiro. Mas, no contexto geral, embora tenha crescido 10 milhões, o volume financeiro, no geral, está muito baixo e a galera do Obama está tudo de fora. E a grande verdade é que essa galera aí, as sardinhas, elas simplesmente vão deixar para investir em Bitcoin quando ele estiver lá em cima, quando ele estiver no topo histórico. É a pior burrada que pode acontecer. A hora de comprar algum ativo é, de fato, quando ele está em baixo ou pelo menos quando ele atinge algum fundo.